Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Rafael Fernando. Provavelmente agora, toda semana, nesse canal do Alex Moritz, quem estará apresentando os vídeos, abordando diversos assuntos, vai ser eu. Eu estou numa parceria com ele aí e provavelmente quem estará toda semana aí, se tudo der certo, vai ser eu, trazendo diversos assuntos. Hoje eu irei falar a respeito do Bolsa Família. E a seguir vocês vão ver o vídeo que eu gravei durante a semana. E pessoal, só não reparem que no vídeo eu estou falando mais baixo, eu estou falando de uma maneira mais calma. Porque eu gravei o vídeo de madrugada, eu estava cansado. E também eu não podia falar alto porque tinha pessoas dormindo do meu lado. Então eu meio que tinha que falar bem baixinho. Mas pessoal, fique com o vídeo aí. Quem não conhece o canal do Alex Moritz, se inscreva agora no canal e deixe seu like se gostar no final do vídeo, beleza? E vai estar no final do vídeo, na descrição, o nome do meu canal. Quem quiser seguir aí, apareça lá e se inscreve. O empresário que recebe o benefício. Números para todo o Brasil de benefícios em tese que não se enquadrariam dentro do programa do Bolsa Família. O Ministério Público Federal encontrou irregularidades em benefícios pagos pelo programa Bolsa Família. 72.519 contas que vão ser suspensas. Agora pergunta por quê. Não é ruidade do governo federal, não. É que o governo fez o cruzamento de dados e encontrou muitas irregularidades em alguns desses benefícios. Hoje eu vou mostrar a vocês uma pequena entrevista que eu fiz com duas crianças que sua família recebeu o Bolsa Família e não recebe mais. Bolsa Família é aquele programa que tem a finalidade de ajudar famílias com situações de extrema pobreza e famílias pobres. E nesse vídeo vocês irão ver como que é a situação dessas pessoas e como que é a rotina de trabalho delas, a rotina do dia a dia delas. Só que antes eu vou pedir para vocês, para quem não conhece o canal, que se inscreva no canal, deixe seu like se puder e quem gostar, no final do vídeo, ative o sininho para receber minhas notificações nos próximos vídeos que eu estarei fazendo. E vocês trabalham fazendo o quê? Vendendo bala. Vendendo bala? Ah, entendi. Então, eu estou com eles aqui, eles estavam falando sobre o Bolsa Família. Vocês recebiam o Bolsa Família antes, né? É. E agora eles falaram que não estão recebendo mais o Bolsa Família. E por que que vocês não estão recebendo mais o Bolsa Família? Porque eles ficaram sabendo que meu pai ganhava 50, 100 reais por dia, só que não dava para nada. E vocês estão em quantos na família? 16. Irmão, fora, primo, prima, tia, tia. Aí vocês tanteiam muito na família e só porque o seu pai conseguia esses 50 reais, ele conseguia trabalhando com o quê? Fazendo o quê? Tinha catando papelão. Daí tinha que comprar a flávia do neném, leite. Daí, o povo lá ficou caro e daí cortou o Bolsa Família. Fizeram uma denúncia lá e daí cortou o Bolsa Família. Com a quantidade de gente na família, eles simplesmente vieram ao mundo, né? E esse é o único caminho, a única escolha que eles têm para sobreviver, né? E ganham muito pouco aí, ó. Isso é o atual governo aí que está há muitos anos dando para a gente, trazendo para a gente. E tem pessoa que se ilude, achando que está bom o Brasil. Quem tem o direito de receber o Bolsa Família? O Bolsa Família é para aquela família que tem a renda mensal por pessoa de R$ 85 a R$ 170 por mês. Essas famílias que têm a renda mensal de até R$ 85 por mês é considerada no programa Bolsa Família famílias em situação de extrema pobreza. E as famílias que têm a renda mensal de até R$ 170 por pessoa é considerada no programa Bolsa Família de famílias pobres. Ou seja, eu conversei com o Pedro no final do vídeo, ele me disse que na casa dele mora a madraça dele, o pai dele e todos os irmãos deles que dá no total 16 pessoas dentro da casa dele. Para eles terem o direito de receber o Bolsa Família, a renda total da casa dele não pode passar de R$ 2.720,00, que no caso seria R$ 170,00 para cada pessoa. E o benefício dele se encaixa com o programa de família em situação de extrema pobreza, que é mãe que está amamentando e crianças de até 15 anos de idade, que está conforme a família dele que ele me disse. E esse benefício é de R$ 41,00, só que não pode passar de 5 benefícios por família. Ou seja, R$ 41,00 dá em média de R$ 205,00, se eu não me engano, que é o que a família dele recebia. Só que, porém, a família dele não recebe mais. E por que a família dele parou de receber o Bolsa Família? Acontece que o benefício deles foi cortado. Por quê? Porque o pai do Pedro começou a trabalhar catando papelão na rua e ganha R$ 50,00 por dia, que dá na média de uns R$ 300,00 por semana, R$ 1.200,00 por mês, que está abaixo dos R$ 2.720,00 que as 16 pessoas da família dele teriam que ter de renda mensal. E por esse motivo, pelo pai dele, uma única pessoa está recebendo mais de R$ 170,00 por mês. Eles acabaram perdendo o benefício, porque houve uma denúncia, o vizinho denunciou, levou um tempo, uns meses, eles tiveram uma entrega lá com o vizinho e o vizinho de raiva acabou denunciando eles. Então, eles acabam ficando presos, porque se eles arrumarem um trabalho, eles perdem o benefício do Bolsa Família, entendeu? Eu estou aqui para mostrar a realidade, eu trouxe para vocês para mostrar a realidade de como são essas pessoas que recebem o Bolsa Família, como que é a situação delas e pelo motivo, por tão pouco assim que o governo cortou o Bolsa Família deles, por tão pouca coisa. Olha a situação deles, se vocês verem aí no vídeo o jeito deles, o jeito, a fisionomia deles, a aparência sofrida, são crianças ainda que estão trabalhando, vendendo bala e ganhando muito pouco, tão novo assim e já trabalhando tão cedo na vida. Então, é uma coisa muito complicada. Fala para mim, Pedro, qual que é o seu sonho quando você ficar mais velho? O que você queria ser na vida? Ser bombeiro, policial ou advogado? Bombeiro, policial ou advogado? Ter umas duas chácaras, fazer aquela horta grande para fazer doação, doar alimento. E você, Vitor? Qual que é o seu sonho? Ser advogado. Advogado? Sim. Se vocês verem, é uma coisa que ajuda, mas é R$ 205,00, mas para eles faz muita diferença. Só que, ao mesmo tempo, isso aí não está tirando ninguém da pobreza, isso aí está causando um rombo financeiro no país. Por quê? Porque não é só o Bolsa Família em si. É muito mal organizado, tem pessoas que não precisam aí no meio recebendo. Então, teve as denúncias aí uns tempos atrás, aquele desvio, aquela corrupção que foi abafada o caso e não se falou mais nisso. Então, esse Bolsa Família, que seria para ajudar essas famílias, acaba se tornando um buraco maior, né? Acaba se tornando prejuízo para o país. E a culpa não é dessas pessoas pobres, a culpa é da corrupção. Você tem um... Ah, tá, você quer uma mancha no olho. Você quer uma mancha no olho? Eu não enxergo de um olho. Você não enxerga de um olho? E você não tem nenhum médico para ver isso aí, né? Não tem um convênio, não tem nada, depende do hospital. E qual que é o sonho de vocês? Ser advogado. Não, mas sem ser de futuro, mas conhecer algum lugar, ter alguma coisa? O que vocês sonham aqui? Na praia. Na praia? Qual o sonho mais que vocês têm? Nada, eu via um, mas vocês fez. Quem gostou do vídeo, deixa um like quem não deixou. Se inscreve no canal aí para me ajudar. Clica no sininho aí para ficar acompanhando as notificações. E eu irei abordar diversos temas, diversos vídeos com assuntos de política, assunto da área de direito, assunto da área de criminologia. Enfim, vai ter diversos assuntos aí. Eu estou bolando aos poucos e quem tiver inscrito aí vai estar acompanhando. Pessoal, obrigado aí e até mais.